Bom dia pra quem já está indo pro yoga Coloquei um moletão só pra descer Pra fazer yoga Vou tentar mostrar pra vocês, é que nem sempre dá pra filmar E agora e eu já atendi meus os braços Então se agora é a minha sua parte A minha parte que eu à frente Vou até a minha frente Vou tentar colocar o meu braço Para a minha frente Quem já está aqui Você vai para a minha frente Para o meu braço E vai para o meu braço Ok? Oh, você pode primeiro come to this and lift up your hip, lift up your hip, lift up your hip. And you can do easy one like this, when you are ready to do it like that. Just this, it's very easy, I think. Oh, I think a short distance, maybe we can do this. Use a higher height of your blood to help you make sure to strengthen the support of your life. And not like this, to lock the knee joint, to soften this. Keep the muscles working here, ok? Hello, my friends! I went to yoga, I took a bath, I'm cold, my mouth is a little bit too. I'm going to take my crows now and I'll show you. I have a video here on the channel where I show the whole step, but I don't do all the steps. Now I'm going to take a bath. After the bath, the heat is warm, it helps to help out the pores. And it helps out better the impurezas. First, I use this Poretol, which is a gel. I only do for selling here on Japan, I didn't have any other place. It's a gel. ó, tá vendo? E ele tem umas partículas, não sei se dá pra ver, e aí à medida que você vai passando assim no nariz, ele tá esquentando, já tá esquentando no meu nariz, e aí ele também ajuda a tirar as impurezas melhor. Na verdade, eu já tentei fazer com e sem o Poretol, e realmente, usando o Poretol antes, nossa, sai muito mais, é uma pena que é tão difícil achar isso daqui, eu só achei no Japão, inclusive quando acabava fica bem chateada, e aí depois eu uso o adesivo da Biore, que tem no Brasil, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, assim, se você não tiver o Poretol, pode tentar fazer sem, mas pra mim, pelo menos, funciona bem melhor quando eu uso o Poretol antes, aí, ó, fica se massageando alguns minutinhos, em toda a região, aqui nos cantinhos também. E aí você enxágua o Poretol, você tira o produto. Aí o próximo passo é, você tem que secar muito bem sua mão, seca, seca, seca a mão, e o nariz não precisa secar, você pode deixar o nariz molhado, mas a mão tem que secar muito bem pra mexer nesse adesivo. Por quê? Porque esse adesivo, na verdade, ó, ele vem assim, nesse plástico, aí você tem que tirar do plástico, mas aqui ele não tem cola, isso aqui não cola, só que quando ele encosta em alguma coisa que tá molhada, aí ele gruda, então se seu dedo tiver molhado, ele já vai começar a grudar no seu dedo, em vez de ter que grudar no seu nariz, por isso que a sua mão tem que tá seca, mas seu nariz tem que tá molhado, pra ele grudar. E aí, ó, vamos lá, tô grudando, olhando aqui na câmera, vou mostrar pra vocês direitinho, ó, gruda, não esquece de apertar aqui os cantinhos, Ok? Pronto. Aí, você vai ficar com esse negócio aqui no nariz por alguns minutinhos, deixa eu até ver na embalagem quantos minutos eles recomendam, de 10 a 15 minutos com esse negócio aqui, você vai ver que o adesivo aos poucos ele vai ficando duro, então daqui 10, 15 minutos eu volto aqui pra mostrar pra vocês, enquanto isso eu vou secando meu cabelo. Ok, pessoal, 10 minutos passaram, já sequei meu cabelo e eu vou tirar isso com vocês. Não sei se dá pra ver, mas tá duro, tá vendo que até empurra quando eu aperto? Tá super duro o adesivo. Eu gosto de ir puxando do canto, eu já tô vendo, tá vendo? Nossa, olha aqui perto do canto, gente. Vocês viram o tanto de cravinho que saiu? Aí, ó, às vezes fica um pouquinho da cola. Aí é só limpar com água mesmo, que sai facinho. E aí o nariz fica lisinho depois. Ai, é tão gostoso. Tá de ficar passando o dedo até. Vou mostrar pra vocês, vou tentar mostrar pertinho pra vocês. Dá pra vocês verem que até fica o buraquinho. Ó, o cravo. Agora eu vou passar o serum, o mesmo que eu tô usando da Polito. Tratadinho. Eu vou só passar um pouquinho de corretivo. Esse aqui eu tô usando é da Etude House. Eu acho esse corretivo bem parecido com o da Nars. Que é de blush. Até um marzinho de saudável, né? Pronto. Sem mais make-up. Só isso hoje. Tô saindo. Escolhi esse look aqui. Hit-tech por baixo. Blusinha. Saia da Amaro. Essa saia, eu amo ela. Eu teria de todas as cores. Eu consigo usar ela tanto no verão, outono, inverno. Vou deixar o link aqui embaixo se eu achar. E botinha da Zara com o hit-tech por baixo. Vamos. Tchau. Tchau. E aí Tchau. dia 10 vamos colocar a nossa querulambadinha eu vou tentar colocar com esse daqui aí depois é só puxar pra baixo e sai rapidinho você acha que ficou ótimo né, não quis tampar aqui pra gente conseguir ver isso aqui deu certinho, ficou linda e é isso por hoje pessoal, vou comer o chocolatinho com vocês vamos ver, olha que fofo ele é recheado tô terminando de editar o vlog, mas pra subir pra vocês e é isso por hoje, até amanhã beijo e aí 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 e aí